E aí, queridíssimos do meu Brasil, voltamos para mais uma aula de função paramétrica. Agora, resolvendo, a gente está fazendo exemplos de derivada de segunda ordem e derivadas paramétricas diversas. Essa questão, por exemplo, eu quero trabalhar com a equação da reta tangente. Nem preciso da derivada da segunda ordem. Eu inclusive posso, né? Aqui eu tenho uma parametrização de uma circunferência de raio 1, tá? Porém, é uma circunferência completa, é uma circunferência de meia volta, de zero a pi. Experimente, jogue no geogébola, dê uma olhadinha, tá? Inclusive para usar o comando de derivação e se sentir mais confortável com a tecnologia. Olha só, como é que a gente faz? Eu estou querendo a equação da reta tangente. O que é que eu sei de todo o nosso estudo de derivadas para a equação da reta tangente? A equação da reta tangente, eu preciso de quê? Eu preciso. Ela tem o formato y menos y, zero, igual a derivada no ponto x, zero, vezes x menos x, zero. O x, zero, a questão fornece. Ele está pedindo a equação da reta tangente no ponto onde a abcissa x, zero, é igual a menos meio. Então, eu estou precisando de quem? Do y, zero, e da derivada no ponto. Bom, eu sei calcular a derivada no formato paramétrico daquela função. Lembrando que quando eu calcular, vai ficar em função da variável t. E aí, vai acontecer o que eu havia falado. Eu não preciso me preocupar em ficar transformando t em x. Eu posso trabalhar tranquilamente com a derivada em t, bastando saber que valor é esse de t, onde o x é menos meio. Tá? Bora ver como é que fica. D, y, dx. Como é que eu calculo? É a derivada de y em relação a t sobre a derivada de x em relação a t, meu povo. Qual a derivada de y em relação a t? Derivada do seno, cosseno de x ou de t. Derivada de x em relação a t, derivada do cosseno, menos seno. Isso aqui a gente sabe que é menos cotangente de t, tá? Cosseno sobre seno. Guardei. Bom, no ponto, aqui é a derivada, tá? Eu quero essa derivada no ponto x, zero, igual a menos meio. Poxa, mas a minha derivada tá dependendo de t. Será que eu tenho que transformar pra jogar? Não precisa. Mas, eu sei que quando x, zero, é menos meio, isso implica que o cosseno de t será menos meio. Onde o cosseno é menos meio, lembrando que os arcos aqui têm limitação pra essa curva. São arcos que estão aqui, ó, de zero ao pi. Então, eu vou enxergar no meu ciclo trigonométrico apenas arcos no primeiro e segundo quadrante. Cosseno é negativo no primeiro e segundo quadrante, no segundo quadrante, né? O eixo dos cossenos é aqui. Então, cosseno de t dando menos meio é similar ao de meio. O de meio tá aqui, que é o de 45... Não, minto, desculpa, gente. É o de 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Então, cosseno de 120 será menos meio, de 120 graus, ok? Isso em radiano significa o quê? 60 em radiano, pi sobre 3. 120 significa o quê? O dobro disso. 2 pi sobre 3. Então, t vale 2 pi sobre 3, tá? Então, quando x, zero, for menos meio, t vale 2 pi sobre 3. Quem é o y? Inclusive, eu preciso encontrar o y nesse ponto, que eu tenho que ter o y, zero. Já que eu tô brincando aqui, vamos achar y. Mas, x, zero é isso, implica isso. E, quem é o y? Y é o seno de t. Então, será seno de quem? De que t que ocorre nesse ponto? De 2 pi sobre 3. Ou seja, seno de 120 graus. Seno de 120 graus ainda é positivo. Seno do primeiro e segundo quadrante é positivo. Bom, seno de 120 significa o quê? Raiz de 3 sobre 3. Dá uma olhadinha lá na tabelinha de trigonometria, viu, gente? Se tiver com dúvida. Então, seno de 120 raiz de 3 sobre 3 não, minto. Sobre 2. Ok? Começa o seando à tangente. Na verdade, é a cor tangente. Beleza. Isso é o seno. Seno de 120 graus. Seno de 2 pi sobre 3 equivale a raiz de 3 sobre 2. Ok? Já tenho o X0, já tenho o Y0, já tenho o T0. Com esse T0, que é onde ocorre o T no ponto X0, Y0, eu consigo estabelecer a derivada. Que a derivada em X0 é a mesma coisa que calcular a derivada no T igual a 2 pi sobre 3. Além disso, DYDX, quando T é igual a 2 pi sobre 3, será igual ao quê? Menos cotangente de 2 pi sobre 3. O que é cotangente de 2 pi sobre 3? Está esquecido de cotangente? Lembra da tangente. É o inverso da tangente de 2 pi sobre 3. Aí eu penso, tangente de 60, quanto é tangente de 60? Raiz de 3, tá? Então isso aqui será menos o inverso da tangente de 120. A tangente de 60, a tangente está aqui, aqui é mais fácil de lembrar. Tangente de 60 equivale a o quê? A raiz de 3. Desculpa a bagunça. Depois eu vou pular aqui esse cristão pra você. Logo, tangente de 120 terá o mesmo valor, porém oposto. Menos raiz de 3. Com esse menos daqui vai ficar o quê? Positivo. Tangente é o inverso disso. Então é 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, eu vou ter o quê? E isso valerá raiz de 3 sobre 3. Eu já sabia qual é a tangente, mas eu quis usar a tangente pra vocês terem possibilidades pra manipular. Logo, qual vai ser a equação da reta tangente? A reta tangente tem a equação y menos raiz de 3 sobre 2, igual a derivada no ponto. É raiz de 3 sobre 3, vezes x menos... Menos meio, que fica mais meio. Eu vou deixar como exercício você manipular. Basta fazer distribuição e arrumar isolando a variável y, tá? Vamos pra letra B dessa questão. Fica aí. Então, meu povo, fazendo agora a letra B dessa questão, desse exemplo. Aqui nós temos uma cicloide, tá? A gente viu em algumas aulas atrás o comportamento gráfico dela lá no de algebra. Eu quero também a equação da reta tangente a essa cicloide no ponto onde t0 é igual a pi sobre 2. É mais prático ainda, porque se eu dou o t, eu consigo achar o x e achar o y pra equação da reta tangente, né? Então, eu preciso, como eu acabei de fazer, y menos y0 igual a derivada no ponto, vezes x menos x0, tá? Volta aí um pouquinho que você vê a equação. Não vou escrever não, só vou deixar pra escrever no final, tá? Já com os valores. Então, o que é que eu preciso? A derivada. Qual é a derivada? d y dx será, de novo, d y dt sobre dx dt. Derivada de y em relação a t, quanto será? Derivada disso. Derivada da constante zero, derivada do cosseno, menos seno. Então, como tem menos cosseno, vai ficar mais seno de t. Sobre, derivada de x em relação a t, derivada de t, 1, derivada do seno, cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de t. Aqui não dá pra arrumar, mas eu também não preciso. Eu não vou fazer a segunda derivada, mas daria se eu fizesse a segunda derivada. Seria a derivada de um quociente, ia ficar grandinho, mas é a vida. Bom, nessa situação, já vou calcular essa derivada. Em t igual a π sobre 2, o que é que eu vou ter? A derivada será o quê? Seno de π sobre 2, sobre 1 menos cosseno de π sobre 2. O que é seno de π sobre 2? É 1. O que é cosseno de π sobre 2? É 0. 1 menos 0, 1. E a derivada dá o quê? Beleza. Bom, preciso saber o x, 0 e y, 0 quando t vale π sobre 2. Se liga. Para t igual a π sobre 2, temos tudo bonitinho. x será o quê? π sobre 2, que é t, menos seno de π sobre 2. Isso aqui é 1, então será π sobre 2, menos 1. E quem vai ser o y? 1 menos cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Isso aqui dá o quê? 1. Logo, qual é a equação da reta tangente? A equação da reta tangente será, meu povo, que formato y menos y, 0 igual a derivada do ponto x menos x, 0. Ou seja, y menos 1, que esse é o meu y, 0, esse é o meu x, 0, que vem do meu t, 0. Então, y menos 1 igual a derivada do ponto. É 1 vezes x menos x, 0. Então, menos π sobre 2, faz o jogo de sinal com cuidado, mais 1, que é menos esse valor. Então, faz o jogo de sinal. Ou seja, aqui eu vou dar uma arrumadinha. y menos 1 igual a x menos π sobre 2, mais 1. Logo, y igual a x menos π sobre 2, mais 2. Não vai nem a pena tirar o MMC. Essa é a equação da reta tangente. Se eu pedisse reta normal, só relembrando, era só considerar o inverso do oposto desse valor e montar do mesmo jeito, para o mesmo x, 0, para o mesmo y, 0. Vou ficar por aqui, é a aula menorzinha. Curte, compartilha, se inscreve, se inscreveu, para ficar ligado nas nossas aulas diversas de matemática. Por enquanto, derivada, depois vários outros assuntos. Já temos funções também. Então, próxima aula, a gente vai fazer uma aula de exercícios abarcando derivada da função paramétrica e derivada da função implícita. E a gente fecha a parte básica de derivação. E, futuramente, nas outras aulas, estaremos vendo aplicações de derivadas. Régras do hospital, máximos e mínimos, dentre outros. Abração. Fica bem. Tchau.